A Fiocruz identificou uma nova variante do coronavírus no estado do Amazonas. É uma versão da Omicron e fez ressurgir a Covid no estado. Os pesquisadores acreditam que o que ocorreu no Amazonas tende-se a reproduzir em outras regiões do país. A média móvel semanal de casos no estado aumentou quase cinco vezes desde meados de outubro. Em todo o país, o número de casos da doença também tem crescido. Cientistas recomendam que as pessoas tomem todas as doses das vacinas disponíveis, inclusive crianças a partir de seis meses de idade, faixa que está muito atrasada. Outra recomendação é que as novas gerações de vacinas, já utilizadas em várias partes do mundo, sejam aprovadas pela Anvisa e compradas pelo atual governo. Legenda Adriana Zanotto Amém.